Oi pessoal, aqui é o Fabiano e a gente vai ver agora a questão do match inexato utilizando a transformada de Burros-Wheeler Beleza? Então vamos lá Pra isso, a gente vai começar utilizando a matriz transformada, a matriz de Burros-Wheeler e a sua transformada Tá certo? Então como a gente viu no vídeo anterior, a gente obteve a matriz que a gente está vendo aqui Só mostrar aqui pra vocês Aqui nós temos então a matriz transformada, desculpa, a matriz de Burros-Wheeler e aqui a transformada de Burros-Wheeler Tá certo? Bom, a gente vai fazer um exemplo aqui com um mismatch Tá certo? Lembrando que a nossa sequência de referência, o nosso genoma de referência seria o abracadabra Aqui, ó, tá certo? Bom, a gente poderia fazer com um mismatch, dois mismatches, enfim Pra ficar mais fácil, eu vou fazer com um mismatch só Tá legal? Então a gente vai procurar a sequência CODA aqui nessa matriz Tá? A gente tem, lembrando que a gente começa sempre a procura pela coluna Primeira coluna que está ordenada E a gente vai alternar entre a primeira e a segunda e a última coluna Que são, na verdade, as mesmas Elas são equivalentes, tá certo? Acontece que a primeira coluna nada mais é do que a última coluna ordenada Tá certo? Então pela propriedade last first A gente tem uma equivalência entre elas Tá legal? Bom, pra começar, a letra A Sempre procurando de trás pra frente Então é fácil de encontrar porque ela já está fazendo a... Já faz o alinhamento porque ela existe na sequência Tá ok? A letra D Ah, aqui só mostrando que na primeira coluna nós encontramos o A na última coluna Agora a letra D Tá certo? Procurando aqui, ó Na última coluna, a gente percebe que só tem uma ocorrência da letra D Então é fácil a gente encontrar ela na primeira coluna Que está aqui, ó D E ela tem a sua sequência em A Tá certo? E a gente percebe também que aqui, ó Toda letra que estiver na primeira coluna Ele é o sucessor do que estiver aqui nessa coluna Então a gente tem aqui D com A Tá? E aqui, então a substring que a gente está querendo está aqui Bom, agora vem o detalhe Vamos para a letra O Não há O na última coluna Tá certo? Não há O na última coluna O detalhe aqui é o seguinte Se não há O na última coluna O que vai fazer o match com o DA? Desculpa, com o que pode anteceder o DA Tá certo? Então nós vamos procurar novamente o D aqui E nós vamos encontrar o D aqui E você percebe que a letra que vai fazer o pareamento com ele aqui É o pareamento, não Desculpe Fazer a sequência com ele aqui É o A Tá certo? Então quer dizer A gente não vai ter ODA A gente vai ter um ADA E o ADA está onde? Então a gente tem que procurar Aqui apenas mostrando que um alinhamento aqui vai fazer com um match Um mismatch, desculpe E agora a gente tem que procurar Onde que está a sequência Onde tem a gente vai encontrar um A, um D e um A Tá certo? Então utilizando a mesma forma do match exato A gente vai saber que nós vamos encontrar em qual lugar aqui Tá certo? A gente tem o ADA aqui nessa linha Por exemplo Tá? E daqui a gente continua o método normalmente No caso, a gente encontrou um ADA aqui Quer dizer, até aqui, ó A gente tem um match inexato Certo? Com um mismatch Bom A próxima letra é a letra C Onde que a letra C está aqui? Está aqui, ó Certo? Onde está nessa coluna aqui? Ele vai aparecer nessa posição aqui Que corresponde a linha A esta linha aqui Que corresponde ao índice 4 Do arredo de sulfitos Tá certo? Então o C Nós vamos procurar Ele é equivalente A rotação daqui E vamos encontrar ele aqui embaixo Tá certo? Então, como a gente pode ver A gente tem um mismatch A gente tem um match inexato Com um mismatch A gente poderia fazer a mesma coisa Com dois Tá certo? O que teria que fazer É sempre olhar A próxima letra da sequência Tá certo? Para ver se vai fazer o match Se fizer, ótimo Agora, se fizer um mismatch Aí a gente tem que verificar Se a condição que a gente está trabalhando é com dois Tá certo? E aí a gente vai aceitar Agora, se não for dois Se for um Então aí não dá para fazer o alinhamento Beleza? Bom A gente viu que dá para fazer o alinhamento Com um mismatch Mas em qual posição Da palavra Abracadabra Encontramos esse alinhamento inexato Tá certo? Utilizando o arreio de sufixos A gente vai perceber Que o C vai aparecer Aqui na posição 4 Tá certo? Então, o coda Que a gente tinha visto Ele vai alinhar Com um mismatch Nessa parte aqui Tá certo? Seria mais ou menos assim Vou tentar desenhar Seria aqui A gente teria um C A gente teria o O A gente teria o D Isso aqui é um D Isso aqui a gente teria o O Tá certo? Então, lembrando que esse É Esse Aqui na verdade é um D Tá? Então, temos aí um exemplo De um match inexato Tá joia? Até a próxima Tchau